Tudo passa, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amarguras e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe também passará. Os dias de tristezas, os dias de felicidades, são lições necessárias na terra, passam, deixam no espírito imortal experiências acumuladas. Se hoje, para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante a enorme embarcação, que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências gigantescas das ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno e quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. E que um dia também passará, ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos também a nossa parte, façamos o melhor que pudermos, sem esmorecimentos e confiemos em Deus, Aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Mantenha sua fé, acredite, seja forte, Deus está contigo. Mantenha sua fé, acredite, seja forte, Deus está contigo. Mantenha sua fé, acredite.